No vídeo de hoje, iremos até Dunas Altas, a última praia do litoral norte gaúcho. Um lugar cheio de histórias e mistérios, passando por belas paisagens e lugares incríveis. Serão três episódios de muita aventura a bordo de uma POP 110. Salve, salve, galera do canal POP TRIP! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galera. Depois de um bom período sem lançar vídeos, galera. Meu último vídeo foi antes do Natal, hein? Estamos de volta e hoje vamos trazer uma aventura top, galera. E vou aproveitar a ideia que vou mostrar pra vocês. Olha aí que maravilha, um clássico. Chique cupê. Muito top. Então, galera. Hoje vai ser uma das maiores aventuras aqui do canal. E eu vou levar vocês junto comigo. Agora estamos indo até a praia de Quintão. Vamos até Dunas Altas. A última praia do litoral norte. Depois tem uma longa extensão litorânea aí de praias desertas. E a gente vai estar explorando aí uma dessas praias. Então, se você está chegando no VIC agora, já convida a se inscrever no canal. Deixe o seu like. Comenta aí o vídeo. O que vocês estão achando aí das nossas aventuras. Deixe uma sugestão também de algum lugar que a gente possa estar indo. Oito e meia da manhã. Estou aqui na BR-116 em Canoas. Já vou ingressar a BR-290 sentido a litoral. E ó, galera. Já troquei o cabo do velocímetro. Quem acompanhou aí o vídeo anterior, onde eu falo as minhas impressões da POP-110. Fez um ano exatamente no Natal que eu estou com essa moto. E... Ela estava com o cabo do velocímetro arrebentado. Já troquei. Agora... Vamos retomar aí as nossas aventuras. Final de ano aí foi bem corrido no trabalho. Então, acabou que eu não consegui mais gravar vídeos. É, eu sei que tem muita gente aí que acompanha. É, peço desculpa aí para os inscritos. Para os amigos que... Que nos acompanham e aguardam ali pelas aventuras. Mas realmente o trabalho aí... Foi puxado e a gente não... Não teve tempo aí de sair para... Para estar trazendo aí mais... Conteúdo aqui para o canal. Mas agora eu acredito que... Que esse ano aí vai ser melhor. A gente vai se organizar melhor ainda. Vamos entrar aqui na BR-290. Vamos sentido ao litoral agora. Então, galera. Estava falando para vocês... Que a nossa aventura hoje vai ser... No litoral norte gaúcho. Vamos até a praia de Dunas Altas. A última praia do litoral norte. Aproveitar, deixa que a gente está aqui nesse fluxo. Olha, esse trânsito está bem carregado. Uma dica que eu posso dar para a galera aí... Que gosta de viajar com moto pequena. Inclusive, eu vou fazer um vídeo para o canal aqui... Que é dando dicas, né... De viagem com moto pequena. Uma que eu vou deixar para vocês aí é... Sempre acompanhe o fluxo, né galera? Eu sei que a moto é pequena, mas olha ali, ó. Eu estou na casa dos 90 por hora, mais ou menos, ali no painel da POP. E isso aí, na verdade, ela está uns 80. E é mais ou menos a velocidade média aqui que o fluxo está andando, né? A pista da esquerda, normalmente, é a pista de ultrapassagem. Então, é normal que o pessoal vai andar mais rápido, né? Até porque essa faixa aqui, a velocidade máxima dela é 110. Então, eu sempre dou essa dica, né? Facilite a ultrapassagem e anda no fluxo. Não anda se arrastando muito, senão os caras passam por cima mesmo. É muita gente querendo ultrapassada, com um pouco... Não te enxerga no meio da pista, te joga para cima, né? Então, fica aí uma dica. A copinha já está na reserva. Vou entrar agora aqui no acesso a Santo Antônio da Patrulha. Já rodei aí uns 90 quilômetros. Eu saí de casa sem abastecer a moto. Eu já tinha abastecido ela durante a semana. Rodei um pouco, né? Deu para chegar até Santo Antônio aí, ó. Rodei aí mais uns 90 quilômetros de casa até aqui. Vou abastecer porque o trecho que nós vamos fazer agora, saindo aqui de Santo Antônio da Patrulha, até chegar lá no litoral não tem posto. Então, para não ter risco de a gente ficar sem gasolina, vou abastecer a pop aqui. E quando a gente chegar lá em Dunas Altas, lá na praia de Quintão, eu vou completar o tanque da Pop de novo e vou colocar um pouco de gasolina no nosso galão aqui da Pop também. Como a gente vai andar aí um longo trecho, né? Pela praia, em lugar que não tem posto de gasolina, temos que nos garantir. Olha aí as piscinas aí, ó. Já está marcando 29 graus aqui no termômetro da Pop. As previsões para hoje é 36, hein, galera? Vai esquentar pra caramba. Olha aí a gasolina comum, está R$ 5,00 aí o litro. Quanto é que está a gasolina aí na cidade de vocês? R$ 5,00 a gasolina comum aqui em Santo Antônio da Patrulha. Abastecer a popinha. Isso aí, rapaziada. Popzinha abastecida. Sai daí do meio da rua, cara. Meu Deus. Sai do meio da rua. Estamos saindo de Santo Antônio da Patrulha. Temos aí mais 115 quilômetros pela frente até o nosso destino que é Dunas Altas, na praia de Quintão. E lá vai começar a aventura de verdade, hein, pessoal? Agora eu vou... Vou ingressar novamente aqui na PR290. Aqui é sentido Porto Alegre, região sul. E pra lá vamos para o norte. Estradinha de chão ali vai pra... Morro Grande, distrito aí de Santo Antônio da Patrulha. E tem acesso ali por aquelas estradinhas. Eu sei que sai lá pros lagos de Capivari também. Mas hoje a gente vai aqui pela BR290. Quero cruzar pela 101 ali nas margens da Lagoa dos Barros. No qual a gente já fez a volta também. Tem o vídeo no canal aí, pessoal, se quiser dar um confere aí, tem a volta completa na Lagoa dos Barros. Em dois episódios. Foi uma aventura muito massa. Vai passar por ela, vai passar por ela, inclusive, agora na beira aqui da faixa. Mas ali na 101 até Capivari eu não cheguei aí. Vai ser a primeira vez que eu vou ir de pop. E eu quero mostrar pra vocês aí umas paisagens top. Certo, galera? Se você tá chegando no vídeo agora, já convido a se inscrever. Já curte o vídeo aí. Deixa o seu comentário. E bora pra aventura. Pega esse visual aí, galera. Olha só o espelhão d'água, hein. Que é a Lagoa dos Barros. E lá naquele morrinho do meio é a Ilha da Gaza. Onde nós fizemos a segunda parte aí da volta na Lagoa. Esse trecho é muito bonito aqui da BR-290. Vai cruzando a Lagoa. Olha que visual top, hein. Muito bonito. Bora, galera. Vamos sair aqui da BR-290. Vamos entrar na 101. Em direção à Capivari do Sul. Volta aí 93 quilômetros até o nosso destino. Vamos cortar ali os cadaventos. Vamos lá. 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 Saindo da BR-101. Peguei um atalho por essa estradinha de chão. Que me leva até a RS-040. Poupando mais ou menos uns 20 quilômetros. A estradinha tinha bastante areia fofa, né. O que dificultou bastante aí esse trajeto. Fora que tinha muita costela de vaca. Então foi um caminho alternativo, não dos melhores. E galera, eu tô fazendo a narrativa pra vocês. Porque infelizmente o meu microfone estragou de vez. E eu não consegui consertar. Então peço aí a compreensão de vocês. A trepidação era tanta nessa estrada devido às costelas de vaca. Que meu espelho retrovisor se soltou. E como já tava já no trecho final dessa estradinha. Eu procurei uma sombra pra poder fazer o aperto aí do espelho. Então foi bem de boa. Andei mais alguns quilômetros e já consegui uma sombra pra fazer o conserto. Então tá, guruzado. Acabamos de vir aqui dessa estradinha de chão. Esse atalho que não é nada bom. Tá cheio de costela de vaca aí na estrada. O meu espelho acabou afrouxando. Agora eu já apertei. Tem que guardar a chavezinha aqui. E já a 040 já tá ali, ó. Falta um pouquinho agora. Acho que mais uns 50 quilômetros, mais ou menos. A gente já deve estar chegando lá. Então, bora seguir a estrada. Seguindo a nossa aventura. Agora já estamos na RS 040. Essa rodovia que liga o município de Viamão a Balneário Pinhal e outras praias do litoral norte. E agora vamos cruzar pelo famoso túnel verde. São eucaliptos que foram plantados desde 1937. E formam essa maravilha, galera. Tem mais ou menos uns 3 quilômetros de extensão e vale muito a pena o passeio. É top. Já chegando em Balneário Pinhal, as margens da RS 040, tem essas dunas que muitas vezes invadem a pista aí, fazendo com que os motoristas tenham que desviar. Cruzando o centrinho. Bastante comércio aí aberto, né? Verão. Agora vamos cruzar aqui a Interpraias. Saindo de Magistério, vamos em direção a Quintão. A um trecho aí de mais ou menos 10 quilômetros. E dos dois lados não tem nada. Só a duna. Lá já tá o mar. Aqui bastante duro, né? A minha ideia agora, galera, é... Eu vou abastecer a moto, né? Completar o tanque dela. Vou botar uns 3 litros de gasolina no galão ali pra gente ter uma reserva, uma garantia. Mas acredito que não vai ser necessário, mas igual eu vou me garantir, né? Considerando que eu vou andar na beira da praia aí uns 40, 50 quilômetros. Então a gente não vai ter acesso a postos de gasolina, então eu vou me garantir, já vou abastecer o galão e a moto. E vou ver se eu paro em algum lugar pra almoçar, né? Já é meio-dia agora. A fome já bateu. Após cruzarmos pela Interpraias, já estamos chegando em Quintão. A ideia agora é procurar um lugar pra almoçar. Depois, na sequência, eu já vou abastecer a pop. Vou colocar uma gasolina no galão reserva. E vamos em direção a Dunas Altas, que é no final de Quintão. Como vocês já devem ter percebido, o microfone novamente me deixou na mão. Então a gente vai intercalando entre o áudio original e a narrativa. Fiz uma paradinha agora aqui, meio-dia. Comer um X bem pegado. Em seguida, já vamos seguir a nossa aventura. Então já fica ligadinho aí que vai estar top. Aí, gurusado, ó. Xzão. Feito o meu almoço, após comer um delicioso X, que é tradição gaúcha praticamente, vou atrás de um posto, né? Que cidade pequena normalmente só tem um, né? E em Quintão não é diferente. Abasteci a pop, completei o tanque da pop, botei 3 litros no meu galão de gasolina reserva, e agora vamos em direção ao farol de Quintão, lá em Dunas Altas, que é a última praia do litoral norte. Então, galera, após atravessar ali toda a extensão de Quintão, Rei do Peixe, a gente chega nessa reta final aí de Paralelepípedo. É um lugar bem inóspito. Tem algumas poucas casas ali no início. Depois é uma reta bem grande, com muita duna dos lados, essa vegetação rasteira. E por incrível que pareça, galera, tem mais umas casas lá ao fundo, que eu já vou mostrar pra vocês. É uma espécie de um condomínio, com umas casas iguais, assim, é um lugar bem diferente. Mas é totalmente isolado, né? Não tem comércio, não tem nada. Só as casas e ao redor esse monte de duna e essa vegetação. E como eu tava falando pra vocês, galera, aí no final da estrada tá essas casas aí, que parece mais uma cidade abandonada. Aquelas cidades de teste nuclear, igual do filme do Indiana Jones, que ele se esconde dentro da geladeira quando explode a bomba atômica. E é um lugar que tu não vê muitas pessoas na rua. É um silêncio, é uma paz. É um lugar pra descansar, né? Dizem que essa praia é muito boa pra quem quer pescar, contemplar a natureza, curtir o pôr do sol. E já se aproximando do farol, esse farol que se chama Rubemberta, foi inaugurado em 1996. E atualmente ele é inativo. Mas acabou virando uma referência aí no litoral. Muitos aventureiros aí vêm até aqui pra conhecer, tirar foto, apreciar aí essa obra aí que permanece até hoje aí no litoral norte. É um lugar bem isolado, mas que garante boas fotos, é um passeio bem divertido. E galera, acreditem, coloquei a moto no pezinho e não me dei conta que ela ficou em falsa e olha aí o que aconteceu. Caiu de maduro, galera. Por sorte, não quebrou nada. Ela só deu umas arranhadas ali no protetor de mão, o espelho dobrou, deu uma arranhadinha de leve ali no manete, no protetor de mão, mas nada grave aí, não entortou o guidão, a moto tá funcionando certinho. O importante é que ninguém se machucou, foi só um susto mesmo e uma chupada de bala, que eu costumo dizer, quando a gente dá uma rateada que nem essa daí, que deixei a moto cair. é isso aí, pessoal. Caminhando aqui na volta do farol aqui de Quintão, a gente tá aqui em Dunas Altas, eu fiz a volta nele agora pra dar uma olhada, ver se ele tinha alguma entrada, a abertura dele é exatamente lá, naquela portinholinha ali, só que daí os caras devem botar uma escada, alguma coisa ali pra poder subir lá e fazer alguma manutenção, não sei se ele tem algum tipo de iluminação, coisa assim. Eu tô caminhando aqui na areia, caminhando meio que nas gramas, que daí não dá ruim aqui pra gente se atolar. Até porque eu tô de casaco aqui, tá bem calor, mas ainda tá dentro do suportável. Considerando que tem uma brisa aqui do mar, né? Agora eu tô indo em direção à moto, cheguei a pop lá, sozinha, mas tá bem de boa. Tô indo em direção à moto, agora a gente vai acessar o mar. Certo, galera? Essa aí foi mais uma aventura aqui do Pop Trip. Estamos aqui no Farol de Quintão, em Dunas Altas. Se você não é inscrito no canal, já convida a se inscrever, deixa o seu like aí, deixa um comentário. E até o próximo vídeo Pop Trip. Já fica aí na ligadinha que vai vir a continuação dessa aventura aí, certo? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí